Em Cartagena, na Colômbia, onde participa da Cúpula das Américas, presidenta Dilma Rousseff defende a integração entre os países da América Latina. Olimpíada de Matemática bate recordes de escolas públicas inscritas. E veja também nesta edição do NBR Notícias. O Plano Viver Sem Limite apresenta ações em São Paulo, em uma das maiores feiras do mundo de reabilitação para pessoas com deficiência. Maior comprador de livros didático e de literatura do país, FNDE participa da primeira Bienal Brasil do livro e da leitura. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Além de sediar a Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, o Brasil também marca presença como expositor. Em um estande, o governo federal mostra ações do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite. Um dos maiores eventos mundiais de tecnologia para pessoas com deficiência, a feira segue até amanhã em São Paulo. Superação é palavra de ordem por aqui. Uma das maiores feiras voltadas para o segmento de reabilitação no mundo, a Reatec, traz novidades para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, que no Brasil, segundo o IBGE, representam mais de 24% da população. Edson foi amputado há 20 anos depois de um acidente. Bom de bola e com samba no pé, mostra que é possível levar uma vida normal com a ajuda das novas tecnologias. Equipamentos que permitem eu ter minha autonomia total. Eu posso fazer tudo, desde jogar uma bola, correr. Você imagina, eu perdi a perna com 26 anos. Com 35 anos eu comecei a correr maratonas, né? Um sambinha. Adoro sambar, sempre gostei. Então, isso é fantástico, essa autonomia, essa liberdade, né? Opa! Ó! O plano Viver Sem Limite, lançado em novembro do ano passado pelo governo federal, foi apresentado durante a feira, numa linguagem acessível a todos. Uma das metas do plano é ampliar a oferta de órteses e próteses em 10% ao ano. Além disso, o Sistema Único de Saúde vai passar a custear a manutenção dos aparelhos e oferecer também cadeiras de rodas motorizadas. O sonho de Ian, de 16 anos, que tem paralisia cerebral e não tem condições de levar uma dessas para casa. O Ian, por exemplo, nós conhecemos na feira da Reatec, no ano passado, essa cadeira, e ele ficou muito feliz. Inclusive, ficou o ano inteiro esperando e hoje a gente conseguiu já dar uma voltinha. Então, espero que a gente consiga ter esse acesso. Essa ampliação visa fundamentalmente a gente incorporar as novas tecnologias e disponibilizá-las às pessoas pelo SUS, o que vai trazer muita qualificação para os serviços. Além disso, acho que uma grande novidade, a gente vai incorporar a manutenção de cadeira de rodas, que não era feita ainda, e dar outros itens. Por exemplo, cadeira de rodas a gente dava só convencional. Agora nós vamos dar convencional e motorizada. O plano, que tem orçamento de 7 bilhões de reais até 2014, pretende garantir o direito das pessoas com deficiência de acesso à educação, atenção à saúde, inclusão social e acessibilidade. A gente está aqui trazendo as ações que já estão acontecendo, como o microcrédito do Banco do Brasil, que é a possibilidade que as pessoas com deficiência têm de financiar tecnologias assistivas com juros de 0,64 ao mês. O banco está aí fazendo muitos financiamentos. Quem olha para esse grupo vê a capacidade de driblar obstáculos desde cedo. E os recursos do plano Viver Sem Limite também são para investir na chamada tecnologia assistiva. São produtos, serviços, metodologias, estratégias que visam a autonomia dessas pessoas e, consequentemente, a inclusão social, a plena inserção social dessas pessoas no mercado de trabalho e na vida em geral, como cidadãos, como membros de uma família, como pessoas do ponto de vista integral. O que adianta ter um computador sem saber usar? Isso acontece com muita gente, ainda mais com quem mora longe dos grandes centros urbanos. E para que as comunidades distantes, como indígenas e quilombolas, tenham a chance de aprender a usar a internet, o governo investe em capacitação de estudantes da própria região, uma iniciativa que faz parte do programa de inclusão digital. Para promover a inclusão digital em todo o país de forma rápida e levar o desenvolvimento a comunidades pobres e distantes, o governo lançou mão de mais uma ferramenta, o programa telecentros.br. Além de abrir novos espaços com acesso à internet, o programa foi implantado com o objetivo de fortalecer as quase 10 mil unidades já existentes no país. Além do mobiliário e acesso à internet, o programa oferece também bolsas para capacitar estudantes da própria comunidade. O diferencial do programa foi conseguir oferecer uma bolsa, que pode ser uma bolsa de R$ 483,00 ou duas de R$ 241,50 para cada telecentro, para que 10 jovens da comunidade atuem ali como agentes de inclusão digital, para que eles promovam ações, atividades, que a população se sinta atraída e à vontade ali no telecentro para usar mesmo essas tecnologias para melhorar o seu dia a dia. A estudante Michele, de 16 anos, é bolsista e fala da emoção de ensinar as pessoas de sua comunidade em Goiânia a navegar na internet. É muito gratificante você ajudar uma pessoa a ter inclusão digital e a ver a alegria e a satisfação que ela te transmite em agradecimento, a gratidão que ela tem. O programa telecentros.br já possui 2.366 espaços como este em funcionamento no país. Outros 2.154 estão em fase de implantação para se conectarem à internet até setembro. O programa de inclusão digital tem fortalecido e melhorado tantas relações sociais como as comerciais nas comunidades distantes do país. É esse o objetivo do nosso trabalho. O trabalho é formar sujeitos, pessoas, jovens, capazes de fazer com que a sua comunidade, levar a tecnologia para a sua comunidade, com que aquilo faça sentido para as pessoas. Termina na próxima segunda-feira o prazo para entrega da declaração anual do Simples Nacional relativo ao ano-calendário 2011. A entrega é feita exclusivamente pela internet, no portal do Simples Nacional, disponível na página da Receita Federal. Os contribuintes que não entregarem declaração dentro do prazo estarão sujeitos à multa por atraso na entrega. E veja no próximo bloco. Em Cartagena, na Colômbia, a presidenta Dilma Rousseff defende a integração entre países da América Latina. O programa Saúde Toda Hora, formado pela Rede de Atenção às Urgências, tem uma página na internet que reúne as informações sobre a ação do Ministério da Saúde. A ideia é facilitar o acesso aos dados. Em nota divulgada neste sábado, o ministro das Relações Exteriores condenou veementemente o golpe militar na Guiné-Bissau e a interrupção do processo eleitoral no país. Na quinta-feira, os militares da Guiné-Bissau tomaram o poder e prenderam o presidente interino e o primeiro-ministro há poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais. Além do Brasil, os outros membros da comunidade dos países de língua portuguesa condenaram o golpe. A presidenta Dilma Rousseff está em Cartagena das Índias, na Colômbia, onde participa da sexta Cúpula das Américas. No encontro dos empresários e os presidentes da Colômbia e dos Estados Unidos, Dilma defendeu mais integração entre os países do continente para enfrentar a crise internacional. No primeiro compromisso oficial do dia, a presidenta Dilma Rousseff, ao lado dos presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos, e dos Estados Unidos, Barack Obama discursou para 700 representantes do setor privado e autoridades públicas. Foi o encerramento do primeiro foro empresarial das Américas, em Cartagena das Índias, na Colômbia, quando os três chefes de Estado participaram de um diálogo sobre crescimento econômico e governo aberto. Dilma Rousseff voltou a falar sobre medidas protecionistas, adotadas por alguns países que dificultam o desenvolvimento econômico de países emergentes como o Brasil. A forma pela qual esses países mais desenvolvidos, especialmente nos últimos um ano e meio, a zona do euro, tem reagido à crise, através, sobretudo, da expansão monetária, provocando um verdadeiro tsunami monetário, que se considerar desde 2008 até agora, nós tivemos um aumento de 9 trilhões de massa monetária. Isso está atingindo, além da diminuição da demanda dos países desenvolvidos, que são muito importantes para nós, está nos atingindo na medida que valoriza as nossas moedas, torna nossas moedas um obstáculo para o comércio de bens e serviços e transformam nossas economias numa presa fácil de processos de desindustrialização. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e da Colômbia, Juan Manuel Santos, foi o primeiro encontro de chefes de Estado neste fim de semana, que acontece a sexta cúpula das Américas, em Cartagena das Índias, na Colômbia. Aqui, Dilma Rousseff defendeu a parceria entre iguais. Se nós conseguirmos diversificar as cadeias produtivas, fazendo com que essas cadeiras produtivas se articulem intra-regionalmente, seja pelo fato de que nós temos grandes parcerias a fazer na área de infraestrutura, seja ela logística, seja ela energética, e seja pelo fato de que nós temos setores industriais significativos que podem ser articulados num processo de integração em que todos nós ganhemos, uma integração entre iguais. Para o anfitrião do encontro, o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, o desenvolvimento passa pela geração de emprego. Em todo o hemisfério, a resposta é ser emprego. A enviada especial Daniela Almeida acompanhou a abertura dos debates e nos conta agora como foi o primeiro dia da cúpula. A abertura da sexta cúpula das Américas, neste sábado, em Cartagena das Índias, foi marcada pela interpretação do hino nacional colombiano, pela cantora Shakira, e apresentações culturais. A sexta edição da cúpula tem o tema Conectando as Américas, sócios para a prosperidade. Cerca de 30 chefes de Estado, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, participam do encontro que termina amanhã. O presidente anfitrião, Juan Manuel Santos, convidou os países americanos a ajudar o Haiti a superar a situação de nação mais pobre do continente. O momento mais aguardado por todos foi o início dos debates na sessão plenária entre todos os chefes de Estado. Na mesa, os líderes discutiram soluções para temas como desenvolvimento sustentável e superação da pobreza. Veja no próximo bloco. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação participa da primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura. Para esclarecer à sociedade sobre os principais pontos da lei do acesso à informação, a Controladoria Geral da União desenvolveu um site que explica a legislação de forma didática, a lei regulamenta obrigações, prazos e procedimentos para a divulgação de informações pelas instituições públicas. Este ano, o número de alunos inscritos e escolas participantes da 8ª Olimpíada de Matemática é recorde. A competição terá em 2012 a presença de mais de 19 milhões de estudantes. Na primeira fase, em 5 de junho, os alunos serão testados com 20 questões de múltipla escolha. A segunda fase, que envolve de 6 a 8 questões discursivas, será no dia 15 de setembro. A participação no programa dá direito a uma Bolsa de Iniciação Científica Júnior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq. O objetivo é estimular o estudo da matemática entre alunos e professores de todo o país. Começou hoje a primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura. O evento faz parte das comemorações do aniversário de Brasília no dia 21 de abril, mas o governo federal também participa com debates sobre diversos temas ligados à literatura, acervo de livros e de pesquisa. A Bienal espera receber 500 mil pessoas até o dia 23. São 200 estandes em uma área de 14 mil metros quadrados, com obras de literatura brasileira e internacional para crianças e adultos. Aqui eu estou na estante de filosofia, procurando livros específicos em francês, no meu caso, né? Mas já procurei, por exemplo, um livro de história para minha sobrinha, já procurei coisas para outras pessoas também, né? O brasileiro lê em média 4 livros por ano. Em países europeus, esse índice chega a 14 livros, segundo dados do Ministério da Cultura. Visitar a Bienal pode ser uma maneira de conhecer novos autores e incentivar a leitura em todas as idades. A gente estava vendo do Michael Jackson, aí, assim, a gente veio para esse estande porque é de espanhol. Eu não leio muito, sabe? Eu só leio quando a escola manda, mas às vezes eu ganho os livros de presente, aí para o amigo não ficar triste, eu leio, sabe? A Bienal também é espaço para discutir temas como os planos nacional, estaduais e municipais de livro e leitura. O plano nacional tem ações conjuntas dos ministérios da cultura e da educação e prevê metas como criação de bibliotecas e compra de livros. Agora, o governo federal quer incentivar estados e municípios a criarem os próprios planos. Qual a importância disso? Para sistematizar as ações, para buscar maiores orçamentos. E a primeira resposta é que o governo federal vai destinar maiores recursos para aqueles estados e municípios que já tiverem seus planos. Então, é um ganho bastante concreto na medida em que essa resposta é dada. Quem visitar a Bienal também vai ter direito à programação cultural, com exposições de artes e recitais, contadores de histórias e apresentações de teatro e música. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, FNDE, participa da primeira Bienal do Brasil do Livro e da Leitura. O fundo ligado ao Ministério da Educação é o maior comprador de livros didáticos e de literatura do país. A repórter Priscila Machado está ao vivo na Bienal e tem mais detalhes sobre a participação do FNDE. Boa noite, Priscila. Boa noite, Madeleine. Aqui na Bienal, nesse estande, o FNDE expõe as obras que foram adquiridas recentemente e já distribuídas para as escolas públicas de todo o país. Quem explica para a gente é a Azeli Rodrigues, técnica do FNDE. Quantos livros o governo encaminhou para as escolas, quantos alunos são atendidos em todo o país? Em 2012, foram encaminhados aproximadamente 180 milhões de livros didáticos para os alunos das escolas públicas do ensino médio e fundamental. Com o número aproximado de alunos atendidos, foi de 40 milhões de alunos. E como o Ministério da Educação garante que esse livro chegue ao estudante? Bom, essa distribuição é completamente monitorada. Ela é feita por intermédio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E ela é toda monitorada por nós, técnicos do FNDE. Nós acompanhamos a montagem desses livros, acompanhamos a produção, a montagem dos paletes, das encomendas. Acompanhamos a colocação, a postagem desses livros pelos correios. E acompanhamos também a entrega desse livro nas escolas públicas. E esse processo todo, ele também pode ser acompanhado pela internet. Qualquer pessoa tem acesso a essas informações. Os livros são entregues por intermédio de aviso de recebimento. E através desses avisos, nós podemos comprovar que os livros foram, de fato, entregues nas escolas. E por que esse estande aqui na Bienal? Por que é importante esse estande aqui? O estande é importante para divulgar para a comunidade os trabalhos desenvolvidos pelo FNDE. Divulgar os livros que são entregues nas escolas. Em especial, os livros de literatura que são destinados aos alunos da educação básica. Ensino infantil até o final do ensino médio. E muitas vezes a população não conhece. E eu acho importante que nessas oportunidades, a população tenha oportunidade de conhecer todo o acervo. Esse ano, especificamente, nós distribuímos livros de literatura para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental, que são esses livros que estão expostos aqui nessa prateleira. Muito obrigada pela entrevista. E quem quiser conhecer os livros que são entregues às escolas públicas de todo o país, pode visitar a Bienal aqui em Brasília até o dia 23. Madeleine. Obrigada pelas informações, Priscila. E veja agora os fatos que marcaram a semana no governo federal. O número de acidentes com mortes nas estradas caiu 10% no feriado da Páscoa este ano, na comparação com o ano passado. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Semana Santa. Foram registradas 117 mortes e mais de 1.500 pessoas ficaram feridas. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu em Washington, nos Estados Unidos, com o presidente Barack Obama. Os dois líderes conversaram sobre relações comerciais e a crise financeira internacional. Durante a visita da presidenta aos Estados Unidos, foram assinados alguns acordos, entre eles o aumento de vagas para o programa Ciências Sem Fronteiras e uma parceria no setor de aviação. Em Boston, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff visitou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde assinou o acordo que amplia parcerias na área de educação. A presidenta também se reuniu com a comunidade científica. Quase metade dos brasileiros está acima do peso ideal. A pesquisa, feita pelo Ministério da Saúde, indica que o excesso de peso e a obesidade aumentaram no período de 2006 a 2011. Mas o estudo mostra também que, pela primeira vez em levantamentos oficiais, o número de fumantes no Brasil ficou abaixo de 15% da população. O IBGE divulgou a estimativa da produção agrícola em 2012. A produção da safra nacional de grãos deve ultrapassar 158 milhões de toneladas neste ano. Já a produção de grãos estimada pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é de 159 milhões de toneladas. Municípios de até 50 mil habitantes vão receber investimentos do programa habitacional Minha Casa Minha Vida 2. O governo vai ajudar na construção de mais de 100 mil casas nas cidades menores de todas as regiões. A presidenta Dilma Rousseff assinou convênios com prefeitos de mais de 2 mil municípios. O governo federal vai investir quase 3 bilhões de reais na construção das moradias. Foi prorrogada até o dia 31 de dezembro a validade das licenças de pescador profissional que exercem atividade de forma artesanal. A pesca artesanal é um tipo de atividade caracterizada pela mão de obra familiar. O Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, autorizou provisoriamente que os laboratórios credenciados para testar camisinhas e luvas cirúrgicas examinem também implantes mamários. Com isto, passará a ser fornecido o novo selo do Inmetro para comprovar a qualidade desses produtos. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. NBR Notícias